Ó, o Márcio Rettinger tá dizendo Vou esperar sim, agora Vou esperar e não vou comprar agora Nada, só guardar a grana mesmo E ver o que vem por aí Exatamente, gente, vocês estão com dinheiro agora? Quem tá com dinheiro agora não gasta não Não é o momento pra gastar Deixa eu me explicar direito Você tá com dinheiro, parte do dinheiro É isso que eu quero dizer Parte do dinheiro Você tá com parte do dinheiro, não tem o dinheiro todo Não tem 50% pra dar de entrada na moto Não gasta agora Não entra numa dívida que você vai depois se arrepender Agora, se você tá com 50, 60, 70% Do valor da moto E viu uma boa oportunidade Calcula, vê direitinho, vê a taxa de juros E vai, vai Não tô dizendo não compre Mas muita cautela Porque tem gente que tem 20% do valor da moto Não faça isso 30, 40, não faça isso Você vai pegar uma taxa de juros lá na casa do chapéu Você só vai comprar crédito caro Então o que que eu aconselho? Não tem 50, 60% de entrada na moto Por exemplo BMW Quem quer comprar uma E aí eu tô falando pra quem tem grana Quer comprar uma 1.250 GS Essa é a oportunidade Taxa zero Taxa zero Ah, tio Chico, mas em aquela situação do TAC Quem já fez negócio no banco BMW A taxa é zero Não tem TAC Se você entrar em contato com o seu banco E pegar um financiamento com o seu banco Que você já fez crédito Não paga o TAC A taxa é zero Zero, zero mesmo E aí quem quer comprar uma moto dessa Que tem grana Qual é a forma de pagamento De uma R.250 GS 60% de entrada Em 24 vezes É isso 60% de entrada Taxa zero Que é o modelo premium Não é nem o modelo top Top É o premium Por exemplo Quem quer uma Tem marca aí Kawasaki fazendo também Crédito interessante Taxa de crédito interessante Mas só pra quem tem Uma entrada a partir de 50% Quem não tem 50% Pega esse dinheiro E aplica Aplica Faz uma aplicação segura Que tem um rendimento bom E que não é Uma aplicação de risco Qual é a aplicação, tio Chico? Eu não posso indicar aqui pra vocês nada Eu não posso Eu não tenho qualificação E não posso Não adianta ficar me perguntando isso Mas faça isso Que eu estou te dizendo Tem 20, 30, 40 Não Por cento de entrada Não Eu tô falando devagar Enfatizando Pra enfiar na cabeça de vocês Não Compre Pega o dinheiro Aplica Espera A gente tá passando por uma chuva Muito forte E essa chuva Não vai passar rápido Não adianta você ter a síndrome Do fufu formigante Sair querendo comprar moto Locado Ah, mas vai aumentar Deixa aumentar Ah, mas eu não quero andar de ônibus E daí Você vai pagar 3 motos Vai se encalacrar Só porque você não quer andar de ônibus Ah, porque você não sabe Porque andar de ônibus Claro que eu sei Muitos anos andei de ônibus Mas o esperto O inteligente Ele sabe a hora de fazer a coisa Ele espera Quantos inscritos meus Já deixaram um relato aqui Que tiveram paciência Esperaram 12 meses Mais de 12 meses Com o dinheiro aplicado E quando surgiu a oportunidade Foi lá e comprou Às vezes uma ousada Às vezes uma zero E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau